Você tem que ter uma metodologia E isso realmente chegou ao ponto de eu quase desistir dessa forma E aí foi quando Cheguei nos seus vídeos Sugestões do YouTube Cheguei nos seus vídeos Acabei chegando no seu canal Eu morasse aqui pertinho Vai chegar todo dia aí Vinha de ver E trazer um palco Olá pessoal, aqui é Gil Dorano E esse é o primeiro vídeo da série do Podcast Destravado Onde eu vou conversar com os alunos aqui Da metodologia que conseguiram O resultado de destravar o repertório de forró na sanfona Destravar os ritmos E hoje eu vou falar com um dos primeiros alunos Que foi Evo Gama Bom dia Evo, como é que você está? Bom dia Gil, estou em paz, graças a Deus E essas sanfonas, Juliette Bota ela para a gente Já botou o seu nome aí, Evo Gama Ela é um artista de moda Terça e quinta Ela é bem mais leve do que o normal, né? Ela tem 9,7 quilos só A minha também é mais leve Ela não é daquela grandona também não Mas me diga uma coisa Você conseguiu destravar o repertório de forró na sanfona? Destravou os ritmos com a metodologia? Você acha que a agenda que eu estava falando por mim, né? Como é que está a agenda? Está bem Além de tudo, eu estou na Orquestra Sanfônica Aqui de Aracaju Eu moro em Aracaju, né? Eu sou baiano também, mas moro em Aracaju há 15 anos E eu estou na orquestra Estou com o trio, né? Estou com os meninos aqui A gente está até ensaiando aqui agora de manhã A gente tem algumas festas para fazer Já tem um casamento agora no sábado Tem outros no final de semana Daqui para frente a gente está tocando direto E consegui ter seguido Na verdade, como eu falo, né? Quando eu cheguei no canal Quando eu te conheci É que era tudo mato Foi no início E por lance, acho que algoritmo, né? Por estar pesquisando o vídeo Sanfona Acabou aparecendo Quando você começava a postar ali No início, Segredo do Fole E a gente começou a conversar Na verdade, através das perguntas Que eu fazia lá pelo YouTube Pelas suas lives Que eu estava sempre assistindo Foi quando você lançou a turma Juntando as mãos, Sanfona Foi isso? Foi A primeira? Acho que foi Foi a primeira metodologia Nesse processo de evolução A questão que você já dava, cara Nas perguntas ali do YouTube Sem remuneração nenhuma Pelo menos da minha parte, né? Talvez do YouTube Mas ali você já ganhou confiança E eu comecei também a ter Resultados com aqueles vídeos Mesmo os vídeos ali Que você postava gratuitamente E aí resolvi apostar Quando você montou Aquela primeira turma Eu acho que era até Meio que experimental, né? Foi Foi a primeira turma Certo? Tem outros amigos Que fez com você E assim Me deu muito certo E a questão, né? Tem que fazer O aluno tem que fazer A partir dele de estudar Então tem um amigo Que entrou junto lá E não fez E não tem como destravar Não estudou Não meteu a mão Exige, né? Instrumento exige como tudo na vida Quem quer melhorar um pouco Tem que estudar Então mostra pra gente aí Um pouquinho do repertório Que você já está tocando Eu vou fazer uma Que é muito pedida Que é até mais ver Vou fazer aqui Só É igual a Vou voltar, Dio Pode voltar Eu vou editar esse vídeo aí É, estavam ligando aqui Pra mim É assim É porque está Ciclonizado com lá Na verdade Mas acho que não vai ligar, não Bora Pode ir? Pode Pode ir É, gente Por favor Tá Nada Tipo É Até Até Tipo 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 Quizão Tipo Que Tipo E pra ver o mate E pra ver o mar em você E pra ver o mar em você E tô E pra ver o mar em você E deixa o beijo E deixa o beijo E se te ama E dá pra ver Aí Agora Evo Vamos falar sobre O processo seu de aprendizado Fala pra mim Você trabalha com o que? Você já trabalha com música? Trabalha em outra área? Isso, na verdade Música eu comecei aos 13 anos Eu sou de Iresê É até próximo a essa cidade E Chamada travou um pouquinho Travou a chamada? É Você tava falando que é de Iresê Isso E como é que eu entrei na música? Na época era muito moda Essa questão dos karaokês Nos barzinhos E aí Meu irmão me levou na pizzaria lá E tinha karaokê Eu fui cantar E um professor Que eu treinava com ele Boxe Ele fazia parte De uma banda de samba de lá Ele me viu cantando E tal Gostou E aí no final de semana Eles tiveram a desavença Abriram a banda lá Em duas E aí ele foi atrás lá Que queria que eu cantasse com eles E aí eu entrei na música Entrei no samba Da samba cantei esse pagode baiano E depois comecei a aprender as percussões E surgiu a vontade de tocar um instrumento harmônico E aí eu fui pra violão Comecei a fazer bazinho, voz de violão E a música nunca me deixou não Hoje eu tenho outro ramo Eu trabalho com ação civil Imobiliária Mas O meu sonho maior Era a questão da sanfona A vida toda Sonhei de tocar sanfona E aprender um pouco da sanfona E hoje eu estou aqui realizando Esse sonho Uma coisa que eu falo Pra muitas pessoas Que estão querendo aprender a tocar É porque Antes de aprender A mecânica do instrumento É muito interessante A gente aprender As questões de ritmo A desenvolver o que eu chamo Da musicalidade A memória musical A percepção Porque A sanfona É É um movimento mecânico Que a gente tem que pegar Na verdade O grande lance É a gente entender Essa musicalidade Pra Botar essa musicalidade Pra fora E muitas pessoas Não desenvolvem Essa musicalidade E começa a desenvolver A mecânica do instrumento E aí Esse tipo de A pessoa que faz Esse tipo de processo Vai ter muitas dificuldades De juntar as mãos De fazer os ritmos De acompanhar De tocar uma música completa E acaba que Muitos Compram um curso Começa a estudar E aí vai fazer o que? Estuda escala Fica uma máquina De fazer escala Mas não consegue Tocar uma música Muitas vezes É por causa disso E tem gente Que fica Muita gente também Que me procura Eu quero começar A tocar sanfona Mas eu tô juntando Dinheiro pra comprar Um instrumento Eu falo Meu velho Se você não Não toca Não tem dinheiro Pra comprar Sanfona Comece a cantar Comece Compre um azabumba Compre um triângulo Vai Trabalhar a música Porque a música A música que você toca Na sanfona É a mesma que você toca No violão É a mesma que você toca É a mesma que você canta As notas são as mesmas Então quando você tem Essa intimidade Isso ajuda Quando O aluno Como no seu caso Já toca um violão Já canta Eu percebo Que esse processo É muito mais acelerado Por causa disso Mas Depois dessa banda De pagode Como é que você Desenvolveu Esse interesse Pela sanfona Vamos lá Forró Sempre foi muito presente Na minha vida Meu pai toca gaita Que a gente chama Gaita de boca E assim Tem tios Que sempre gostaram Muito de música Principalmente música sertaneja Mas o forró É muito presente Na nossa região Na verdade O Nordeste inteiro E assim Eu sempre Curti demais Curti demais E nunca tive A oportunidade Na verdade De ter contato Com o instrumento De sanfona E aí Uns 15 anos Atrás Um primo meu Começou a tocar Sanfona Que é Claudinho Do acordeon É bem conhecido Na região Inclusive toca A gente abre direto É muito parceiro De Pé Cervis E assim Ao ver Claudinho Eu falei Cara Mais próximo ainda Do instrumento De mim Eu falei Eu preciso tocar Esse negócio Eu nunca conseguia Até pelo valor De instrumento Querendo ou não É um instrumento Um violão A gente consegue Os iniciantes Muito mais baratos E tudo Pra começar Realmente Eu acredito Até que por isso Todas as gerações Normalmente de sanfoneiros Vinham de pais Que eram sanfoneiros Primeiro Por ter um sanfona Em casa Que já é uma coisa Muito difícil E segundo Porque era um ganha-pão Eu acredito Que ninguém ensinava Pra filho dos outros Né Era ensinava Pro próprio filho Hoje a cara Tem a oportunidade De ter um curso Igual o seu Tem internet Que ajuda tanto Atrapalha em alguns pontos Também Porque se for estudar Sozinho Isso é um método Você faz Você enlouquece E não aprende E acha que não está Rendendo o que deveria E não entende Como funciona Eu curto muito A forma que você Divide Como você explica O ritmo Como você Né Mastiga literalmente Entrega mastigado O ritmo Pra que a pessoa entenda Isso pra mim Foi um divisor de águas Porque realmente Eu ficava Naquela Como Como é que eu vou fazer Um ritmo na mão esquerda Aqui Eu vou tocar direito Ainda tem o fora Mas a sua metodologia Me ajudou muito Até naquela Os estudos de escala Como você já bota o ritmo Como você já bota ali Repetições de notas Isso tudo Na verdade Já está tocando A pessoa já está tocando Sem perceber Já está tocando Isso foi o que aconteceu Com o Ico Com a sua metodologia É Legal Eu lembro Que quando eu estava Começando a tocar São Paulo Começando a tocar Eu também comecei no violão E eu vi a sanfona Eu não entendia nada Da sanfona Eu ficava assim Um monte de bolinha Até quando eu comprei A sanfona Eu consegui comprar Uma sanfoninha De 80 baixos O teclado O teclado é mais fácil Da gente entender Mas eu ficava Assim nos baixos Assim Procurando Sem entender nada E aí Eu ficava assim Como é que é Porque naquela época Não tinha Essas aulas Não tinha curso Não tinha YouTube E eu ficava Eu ficava Só que Ao mesmo tempo Eu ficava fascinado Quando eu via Alguém tocando Sanfona Que é um negócio É meio mágico Para quem não toca Quem vê assim Eu lembro Dessa sensação Porque me marcou muito A gente vê assim Aquele negócio O instrumento Abrindo e fechando E tocando E os dedos No botão dos baixos Eu ficava Rapaz Eu lembro Eu lembro bastante disso Mas Evo Vamos falar um pouquinho Das dificuldades Que você teve Nesse processo De quando você Resolveu Você estava Cantando na banda De pagode Tocava violão Com o tempo Aí você Claudinho começou A tocar Seu colega E aí Eu já tinha saído Já tinha saído De EDC E aí Eu primeiro Fui para Juazeiro E depois eu voltei Para a feira de Santana Foi quando eu fiz faculdade Eu sou formado Em Educação Física Na Uefes Ainda Aí na Uefes O que me ajudou A me manter lá E na época Não tinha essas condições Me ajudou a manter Eu fui fazer Um cachê De violão Para uma amiga minha De EDC Camila E aí Nessa tocada Que a gente fez Lá na faculdade Lá Tinha um grupo lá Que os caras Estavam precisando De cantor Que era Mauro Júnior Que já tocava Sanfona Lucas E o Arley E me viram Eu fiz Eu cantei algumas músicas Eles vieram Rapaz Você tem que cantar Na nossa banda Você já toca o violão Não sei o que A gente já tem sanfone Não tem cantor E acabou entrando Eu e Camila A gente montou A caçoar de amendoim Montou não Já existia Só que eles não tinham cantor E aí Eu toquei com a caçoar de amendoim Cara Uns 3 anos 4 anos Acho que foi o contato Mais próximo Que eu tive com sanfona E assim A caçoar Deu muito certo Muito certo Pra gente lá Me manteve Em feira Ele comprou um violão melhor E tudo E até então Sem tocar sanfona Mudei para Caju E aí Foi quando Um negócio de Moda de bicicleta Comprei bicicleta Não tava dando pra pedalar E Nesses coisas de troca Aplicativo de troca O cara Ah não Gostei dessa bicicleta Eu vou vender só a sanfona Que eu tenho Pra comprar Essa bicicleta De vender o que? A sanfona De Traz ela pra eu ver Aí Liguei pra Claudinho Que era o meu contato Na época Tinha uns amigos aqui Que já trocavam sanfona Sempre admirei Mandei Ele vale a pena Troca Aí peguei uma Chinesazinha Uma Dolphin E aí Não parei mais não Então você começou Você trocou A bicicleta Pegou a sanfona E aí Agora você tava Com a sanfona Pra tocar E como é que foi Esse processo? Você pegou A sanfona Já Rapaz Quando eu peguei A sanfona Era assim Meu Deus Que bicho Sete cabeças Esse aqui O teclado Então dava pra entender Mas quando Pegar os baixos Meu Deus Aí foi quando Eu fui pra internet Pesquisar E Ainda não tinha Chegado a seu canal Mas não saía nada Mãe esquerda Então comecei a fazer o que? Comecei a estudar Mesmo Que normalmente tinha Na internet Estudo escala Comecei a estudar escala Acorde Inversão de acorde E essa Essa sanfona Ela dava muito problema Nos baixos Ficavam saltando Nos baixos E aí Depois de um tempo Um luthier daqui Estava precisando De um serviço Que eram as plantas No acaro Então a gente negociou E eu acabei pegando Uma amoreste Que eu tinha Que hoje está com o Luanzinho Que também toca aí Na região E da amoreste E da amoreste Assim que eu peguei A amoreste Também coincidiu Com a época Que eu achei Seu canal A gente começou A conversar E eu comecei a estudar Mas também Tive Não estudei De lá Até aqui Sem parar Porque senão Eu acredito Que eu tinha melhorado Bastante Estragou no teatro Na segunda-feira E aí a gente Teve a oportunidade Inclusive De tocar com Elba Ramalho Ela cantou As quatro músicas Com a gente Então assim Cara a música Leva a gente Em lugares Que a gente Nunca imagina Chegar Mas estudar De verdade Foi na época Que eu entrei No seu curso Que me deu Sair do zero A tocar Para os amigos Entendeu E aí Eu caí na armadinha De parar Estudar Mas assim Ah, revisar Ia lá entrar De novo Tudo que eu estudo Ainda estudo Da forma Que você passava Que eu gosto Para caramba Entendeu E aí voltei Pegar pesadíssimo Agora de estudar Eu estudo todo dia Nos últimos Sete, oito meses Mas se não estudar Cara Não Também teve Uma pandemia Aí no meio Que atrapalhou tudo Até eu Fiquei um tempo Assim sem praticar Porque não tinha show Não sabia E aí É normal Quando a gente Está aprendendo A sanfona A gente A vida da gente Vai acontecendo A gente não depende Só da sanfona A sanfona É meio que Com um extra Um bônus E às vezes Realmente a gente Tem que Ter outras prioridades Mas o importante É que eu vejo Que você fez certo É construir essa base É você ter um sistema De referência Porque a metodologia É justamente isso É um passo a passo Que você usa Para fazer as coisas Então por mais Então por mais que você fique Muito tempo Sem pegar Você sabe Aquele passo a passo Então às vezes Você esqueceu Aquela música Enferrujou Mas você sabe Como praticar E como você já fez isso Nessa música Antes Você volta muito mais rápido Quando Quando for voltar Mas você falou Um pouquinho Das dificuldades Que você teve No baixo No início E depois Do baixo Eu acho que Uma das grandes Dificuldades Que o pessoal Tem É do Do ritmo E do fole Fala um pouquinho Se você teve Alguma dificuldade Que você teve Nesse sentido O que acontece Com a questão De quando a gente Começou Quando eu comecei A fazer esse curso Que eu comecei A entender A logística Dos baixos Que na verdade Para mim Hoje É muito mais Fácil A minha mão esquerda Porque está tudo ali Está tudo na mão A forma que é montada Subir em 15 Descer em 4 O campo harmônico Todo pertinho De que aqui Porque aqui Você muda um Meio tom Mudou tudo Mudou um tom Mudou mais ainda E assim Hoje para mim Eu tenho muito mais Destreza na mão esquerda Na sanfona De que na própria mão direita E aí Aquela divisão Que você faz Explicar o que o ritmo O tempo forte aqui Conta sim E vir aqui Aqui você abre o fole Aqui tem essa possibilidade De fazer Dobra no fole Ou dobra na nota Ou dobra nos dois E aí Aquilo Quando você começou A dizer Rapaz É aqui E agora Eu comecei a entender O que era cada ritmo O que era o shot O que era o baião Quais são os tempos Do baião A diferença do baião Do forró Fiquei uma diferença Dobrado mais O forró Já era a mistura Do baião com samba E aí Eu comecei Agora sim Eu tenho o caminho Para estar seguindo E aí Foi que Eu não posso dizer Deslanchou ainda Porque eu estou muito longe De ser o sanfoneiro Que eu quero ser um dia Mas Eu comecei a tocar Eu comecei a tocar Realmente Eu acho que O baixo Muita gente O iniciante Ele chega No estudo da sanfona E vê O baixo Como um bicho De sete cabeças Ver aquilo Onde é que vai Eu não sei Como é que está funcionando Mas Quando você Destrava A parte mecânica E rítmica Do baixo Começa a ficar mais fácil Porque O baixo Ele é a base Para a construção Das músicas Então são os mesmos acordes São os mesmos ritmos São as mesmas progressões Os caminhos São muito repetitivos Na baixaria Na harmonia E É O grande lance De você Pegar o O ritmo A essência Mesmo Do tocar Sanfona Eu acho Que é no baixo Por exemplo Quando Luiz Gonzaga Eu aprendi Muito com Aqueles discos Antigos De Luiz Gonzaga Aquele É o mesmo solo De uma flauta Que uma guitarra faz Mas quando você Junta aqui O resfulego Eu acho Que é o fole Com a baixaria Não tem Não tem Teclado bom Que emite isso Não tem Cada instrumento Ele tem A essência Dele Se você Pega um Violão Eu acho Que o dedilhado Ali Que o violão Faz Nenhum instrumento Consegue imitar Um contrabaixo Quando faz Aquelas levadas Percussivas Batendo com Slap É o som De um violino Aquele Aquele sentimento Que dá no arco Barulho De a corda Cada instrumento Tem uma essência Um sax Tem aquela Essência Do sax Mas O sanfoneiro Quando Quando destrava O fole Começa a dominar E se sente Dono Do Eu Sente Que a gente sente O domínio A gente Quando a gente Está começando A gente Meio que fica apanhando A gente Está apanhando Mas quando a gente Começa A entender A dominar A segurar O fole Aqui E controlar O movimento Controlar O som Eu acho Que a partir Desse momento Tem uma viradinha De chave Não sei se você Percebeu isso Acontece 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 Tipo As vezes Eu vou pegar Um resulento De dobra maior Assim Aí Continua Eu nunca fiz Aí quando destrava Agora é meu Aqui Agora Isso aqui Eu já dormi Eu acho Que assim Eu tenho É a minha opinião Que eu toco Outros instrumentos Mas o lance Da sanfona Colada no peito Desse movimento Do fole Você sentir as notas Cara Eu aconselho Todo mundo A um dia Experimentar isso Porque É sensacional É sensacional O sanfona É um negócio Mágico De verdade Tanto pra quem ouve Quanto pra quem toca Eu acho que tem mais Pra quem toca É Pra quem toca É bom Só que pra quem ouve Não tem um trabalho De ensaiar De aprender De quebrar É Que as pessoas Acham que é isso Muitas vezes Tem amigos Que Ah Você tem o dom Diga amigão O dom Andou longe Aqui Aqui teve Foi ralação Estudo pra caramba Sofrimento Que só gosta Você tá vendo A parte boa A gente no churrasco Tocar Ou eu tocando No show Não sei o que Agora Fazer o que eu fiz Ninguém quer fazer não Aí vem pra cá Falar que é só dom Que dom Tem gente que fala Que é dom Pô Eu quero Eu botei a sanfona No peito Achei que eu botei a sanfona No peito Sai tocando Rapaz Eu queria Você já ouviu Alguém falando assim Eu queria aprender A sanfona Mas eu não tenho O dom igual você não Já Várias Várias pessoas Mas eu pouco esquece E você começou lá Eu toco outros instrumentos Já toco outros instrumentos Eu falei É pô Eu botei assim no colo E já toquei Acho que a chuva Tá chovendo Gildo Se travar Aqui tá chovendo Acho que a internet Tá um pouco É Não Mas tá legal É Você falou aí Fala um pouquinho aí Nesses Nesses Você tem o que? Cinco anos que toca? Sanfona? Gildo Eu acho que Não tem cinco não Eu acho que não tem cinco não Foi um pouquinho Antes de começar a pandemia Não foi? É Eu acho que você entrou Na turma em 2019 Ou 2020 São quatro anos 2.0 São quatro Vai fazer quatro Quatro anos Então Deus Já tá tocando É É assim Eu acredito Que se eu Tivesse mantido Aquele foco Eu teria chegado Bem antes Onde eu estou agora Mas nunca Tudo é no tempo certo É E assim Eu tô satisfeito Tô muito satisfeito Tô estudando Pra melhorar bem mais Mas tô muito satisfeito Tem música Eu falo direto É muito pouco Uma vida é muito pouco Pra estudar música É Agora me fala Nesses quatro anos Mais ou menos Quais foram as maiores Alegrias que você teve Assim De realização De tocar sanfona Que a gente A sanfona Tem isso É A primeira maior alegria Foi tocar com meus pais Meu pai é um apaixonado Por sanfona Foi É mágico pra mim Quando eu vou perecer Todo dia de manhã Ele Pegue lá Bora Bora Fazer uma forradinha Eu tenho que tocar pra ele Na sala Dali eu posso sair É assim É É certo Que eu tenho que tocar É Segunda alegria Foi Poder estar Chegar assim Na roda de amigos No churrasco de amigos Tá fazendo Né Terceira alegria É ver meu filho Que é apaixonado Por sanfona Tem um ano Mas Outro instrumento ele gosta Mas sanfona É algo que tipo Ele O que é que acalma ele A gente botar Um show de sanfona É o que paralisa ele ali Ele dorme ouvindo Ele adora ouvir Quando eu tô Tocando instrumento Se eu tiver Tocando sentado Ele nem deixa eu tocar É mexendo tudo E a última Um grande Um grande marco Na minha vida Aconteceu segunda-feira Agora com a orquestra Que a gente tocou Depois eu pude tocar Pra Elba Ramalho Foi assim No teatro O maior teatro Daqui de Aracaju Foi realmente Algo sensacional É Beleza Agora pra finalizar Eu vou fazer A pergunta final Que é Se você pudesse Dar um conselho Pra você mesmo No início Quando você tava Aprendendo a tocar sanfona Que conselho você daria? Ir pro segredo do fórum Logo antes Não ficar rodando De curso em curso De curso não De vídeo em vídeo Igual um doido Perdido Sem render nada E quase desistindo Da sanfona Se eu tivesse feito Logo no início Eu já tinha Ganhando muito tempo Você acha que gera Uma frustração Na pessoa Quando tá Procurando conteúdo Sem sentido Assim Qual é o sentimento Que você teve Nessa época? Era exatamente isso Porque alguém Ah Estude escala Estudar escala Ia pegar uma música Duas notas E não rolava As mãos não juntavam E vai afirando aquela Você vai vendo As pessoas tocando muito O cara chega lá Virtuoso na sanfona Aí diz Não, você vai chegar nisso Não, não vai chegar Você tem que Ter uma metodologia E isso realmente Chegou ao ponto De eu quase desistir Da sanfona Eu quase Quer saber? Não é pra mim não Aquela história Não é pra mim não E aí foi quando Cheguei nos seus vídeos Sugestões do YouTube Cheguei nos seus vídeos Acabei chegando No seu canal E logo Você tá reiniciando No Instagram E aí a gente Começou a conversar No Instagram E foi quando você Montou a turma Juntando as mãos Na sanfona 2.0 Se eu não me engano Foi Eu acho que a segunda turma Foi a segunda Evo Muito feliz Eu tô muito satisfeito De ver você aí Tocando essa sanfona De você tá aí Já com o seu trio Tá com essas conquistas musicais Quando eu acompanho Um aluno Que eu vejo o progresso Eu fico muito feliz E eu tenho um sentimento De que eu tô cumprindo A minha missão aqui Na terra A minha missão aqui De vida Que é justamente De espalhar a música Eu sozinho Eu consigo tocar sanfona Pra um número de pessoas Mas a partir do momento Que eu consigo Multiplicar Esses talentos De várias pessoas Essas pessoas Vão levar música Vão levar alegria E é um negócio Que eu sinto Que o mundo Tá precisando Mais desse tipo De pessoas Pessoas fazendo Esse tipo de atividade Musical Levando a cultura E não é só isso Você vê que Junto com isso Traz a questão familiar A questão da amizade Os valores Você falou que seu filho Já tá aí Provavelmente seu filho Mesmo que não Aprenda um instrumento Mesmo que ele Não se dedique A sanfona Ou se dedique A outro instrumento Ele já vai ter Uma atividade criativa E isso é muito importante No desenvolvimento Das crianças E até na velhice Da pessoa Quando a pessoa Já estiver No final da vida Assim Eu tenho muito isso Pra mim Eu quero Chegar num lugar Onde tenha Muita música Muitas sanfonas E outras músicas No geral Mas a sanfona Em particular E cada Cada coisa É uma sementinha Que a gente vai Plantando durante a vida E a gente vai Colhendo os frutos Mais tarde Então é isso Obrigado Evo Tamo junto E aí é só o começo Meu velho Jogue duro Que você também Tem uma estrada Muito grande Vai ter Coisa legal Tamo junto Cabavei Abração Tamo junto